E aí Jornada de vida, eu gosto de falar assim Como eu falo para os meus pacientes Perda de peso, ganhar músculos é uma jornada de vida É para o resto da vida Tem que mudar a cabeça É o que eu falo pessoal, tem que mudar a cabeça Eu adotei No caso da comida principalmente Porque eu me considerava Me considero ainda Eu me considerava um drogado Você estava nesse nível, então você teve que ser Eu me considerava, no caso de refrigerante Com açúcar, eu era cracudo Viciado Viciado no ponto seguinte Eu briguei muito já com a minha esposa Dela, por exemplo, comprou pizza E não pediu refrigerante Você está maluca? Como assim você não pediu refrigerante? Mas pizza sem refri é um crime Ela falou, mas tem aqui Aí eu olhava na geladeira, tinha um tanto assim de refrigerante Mas esse tanto aqui não dá E de madrugada? E se der alguma coisa? Olha a cabeça Era a cabeça de cracudo Realmente é, faz sentido E aí eu pus a minha cabeça Eu vou radicalizar Entendeu? Então radicalizei total Essa vai ser a minha abordagem Essa vai ser a minha Não tome mais refrigerante com açúcar Não como mais doce E hoje estou seguindo ali salada Com um franguinho Com uma carninha e tal Entendeu? E já foram quantos quilos? Às vezes arrozinho Semana que vem eu vou fazer a pesagem oficial aqui Ah, que legal, cara Mas já mais de 30 Pô, fantástico Você está de parabéns Mais de 30 Está de parabéns, está no caminho Mas aí eu estou, por exemplo Está completando aí uns Vai completar uns 90 dias Entendeu? Então são tipo Mais de 30 quilos Em 3 meses Mas essa perda inicial é rápida Depois vai ter um É, o pessoal fala, né? É porque seu metabolismo Estava adaptado a comer Quantidades massivas Quando você corta De forma radical Seu peso cai drasticamente Então a gente tem que garantir Que seu consumo Não seja muito baixo A ponto do seu metabolismo Se adaptar a um consumo Muito baixo E já já você tem que comer Uma folha de alface por dia Entendi Tem isso também, né? Tem Então o ideal é que você consiga Perder peso comendo Um bom volume de calorias Entendi Para numa hora Quando estagnar Você ter uma saída Sim Ou aumenta a atividade física Ou corta a comida Eu sempre gosto de aumentar A atividade física Ah, legal Adiciono um cardio, etc Aham Legal É, eu por exemplo Por causa do problema do joelho Eu não faço cardio Entendeu? Então tudo isso aí É sem cardio É, não Você nem precisa de cardio Musculação já é padrão ouro Para você É, né? É, deixa você perder um pouco de peso Aí vai ter uma hora Que você vai ter que fazer uma escolha Eu vou diminuir mais a comida Ou eu vou aumentar O meu nível de atividade física Entendi Aí você põe uma caminhadinha Que seja em jejum Dez minutinhos Entendeu? Vai adicionando exercício Para não ter que cortar a comidinha Porque já é pouco, né? Já é Mas aí que está, cara Porque na verdade Eu até falei com os meninos lá Primeira vez que eu fui lá Conversar com eles, né? Eu falei, cara Assim, eu nunca fui de comer muito Mas você gosta de alimentos Ricos em calorias Exatamente Pizza, refri Ah, bolinho Bolinho da vovó Mágico Mágico, cara É mágico, eu sei É mágico Que é isso Eu tinha dia que eu não comia Eu comia só bolo Coisa assim, cara É, eu sei como é, cara Não era nada saudável Hoje está mais saudável e tudo Mas ainda Por que eu radicalizei isso? Que eu queria falar Porque como eu considero um drogado Eu penso o seguinte Cara, se eu Se eu dar uma portinha Para entrar de novo Eu vou descambar É, a única coisa que eu sugiro É tomar cuidado Para quando você sair da dieta Se não começar a ter episódios compulsivos Porque a gente sente falta E você já está há muito tempo de dieta É Entendeu? Não, mas eu já tive aí Algumas provações aí Eu consegui me Conseguiu? É Consegui me segurar Ó, sendo sincero Vai existir escorregões Chutadas de balde Brigas com grande amor Mas se você não desistir Você vai vencer É, né? É jornada de vida É jornada de vida mesmo Deu uma coisa errada No dia seguinte, recomeça Consistência vence perfeição É isso que é a vida Se você quer se divertir E ganhar uma grana Então você precisa conhecer a Manobabete Ela é uma casa de apostas 100% confiável Com o saque mais rápido do Brasil O Gnome e o Toguro São algumas das pessoas Que apoiam e apostam na plataforma O link para cadastro Está aqui na descrição Descrição Vamos lá.